Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E o vídeo de hoje é um pouco diferente, hoje eu decidi tá tentando aí fingir que eu sou noob aqui no Red Sky Eu vou basicamente fingir que eu comprei a conta agora e tal e eu vou meter o louco aí, vou tentar conversar com alguns players E é o seguinte, esse vídeo vai ser bem trabalhoso porque não é todo mundo no Red Sky que conversa, não é todo mundo que troca ideia Então já deixa o like aí embaixo porque esse tipo de vídeo eu nem gosto tanto de trazer, mano Porque dá muito trabalho, mas enfim, já vai deixando o like aí se você ainda não deixou Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta aí, mano, qual outra ideia eu posso fazer aqui Qual outro experimento, teste ou vídeo maluco que eu posso fazer aqui E é isso aí então, agora eu vou entrar aqui nas partidas então Eu escolhi o The Bridge como minigame porque fica mais fácil de eu conversar com a pessoa que eu vou trollar, né mano Que eu vou fingir ser noob, então como é The Bridge é sempre um V1 Fica mais legal se eu tentar conversar só com um cara, porque tipo no Skywars fica muita gente, não dá pra conversar direito, tá ligado? Você meio que não consegue, mano Então no The Bridge eu acho que vai ser mais fácil Beleza galera, já tamo aqui então numa partida, vamos ver se a gente vai conseguir zoar o cara Pega leve, hein? O cara falou tendi no chat, o cara falou que entendeu, vamos ver se ele vai pegar leve mesmo Ai mano, eu queria pegar uma conta, tipo, pra zoar Que tivesse tudo, só que não aparecesse que eu sou VIP, tá ligado, mano? Porque eu acho que ia ficar bem engraçado eu chegar com os kits roubadão E fingir que tipo, eu não tenho nada e tá com tipo, o kit do Viking, tá ligado? Nossa, ia ser genial, mano Mas eu não consegui providenciar esse tipo de trollagem aí ainda Os caras do Red Sky aqui não, provavelmente não me ajudariam também pra fazer isso Mas enfim, vamos que vamos, né, véi? Ó, 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 ó Sai, sai, mano Deixa Que? O cara saiu mesmo, eu falei sai pra ele sair da minha frente, não pra ele sair do jogo Beleza, tamo em outra aqui já então, vou mandar um pega leve de novo, né, mano? Pega leve Sou VIP, mas Sou VIP, mas noob Só falar que eu sou nub, tá ligado, mano? Só pro cara já Beleza, 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 beleza Nossa O dibre que eu dei no cara, fi Respeita Respeita Não vi nada, não vi nada Vamos ver se o cara vai falar alguma coisa Eu falei que era nub, pedi pra ele pegar leve Vou dar uma destruída no maluco aqui Opa Ai, desgraçado, mano Nossa, que isso Que isso, o cara me atacando aqui, fi O cara me atacando aqui Beleza What? What? O meu hit não pegou, velho Saiu partícula e não pegou Mano, por que que tá tão bugado? Olha isso, mano Olha isso, mano Que servidor bom Que servidor maravilhoso Que eu adoro Beleza, beleza, beleza Beleza Ih, vem, 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 vem Vem, 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 vem Já derrubei, já derrubei Mano, olha isso Eu tô voltando no bloco todo segundo, brother Por causa desse lag Ai, ai, ai Uhul Mais um ponto Meu Deus, espada de dima Quem? Vou perguntar quem? Que isso, mano O cara mandou eu colocar o kit lá naquele lugar Que eu não posso falar aqui no YouTube, velho Que... Que... Vai perder pro Nub Vai perder pro Nub Vai perder pro Nub Vai perder pro Nub O cara vai ficar bravo, tio Ele já tá bravo, na real Que eu tenho a espada de dima Isso aqui é tudo esforço, rapaz Tudo esforço, rapaz Me esforcei pra ter essa espadinha aqui, viu Valeu Valeu Eu sou o noob Mas você é mais ainda Ah, valeu Valeu, 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 valeu Partiu Partiu Partiu, partiu, partiu Não, não, não Droga Tu não disse isso Nossa, o cara ficou realmente brabo, velho O cara ficou bravo O cara pistolou Agora o cara tá pistola Tá esse pistola ali? Eita, mano Eita, o maluco ativou O maluco ativou O maluco ativou Ele marcou um ponto Vou chamar ele de noob Vou chamar ele de noob Eu sou tipo um noob Que chama os outros de noob, tá ligado? Esse que é o esquema É assim que deixa os caras brabo É assim que deixa os caras brabos É assim que deixa os caras brabos Valeu Nem ferrando, velho Que cara lixo, velho Nossa, agora eu vou jogar sério esse bagulho Agora eu vou jogar pra valer esse bagulho, tio Agora eu vou jogar pra valer Valeu Valeu, valeu Valeu, falou Valeu, falou Blau Vou mandar um easy Vou mandar um easy Será que o cara vai Eu quero que o cara me xingue mais, velho Eu quero Tá pouco, tá pouco Ele ainda não tá Tá ligado? O cara ainda não tá Espumando O cara ainda tá de boa Dá pra considerar o cara de boa ainda Beleza, beleza Beleza Vamos subir aqui Nice Ah, o cara vai ficar ali me esperando? Sai daí, noob Vou chamar o cara de noob Vamos chamar o cara de noob Acertei Nice 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 Não, 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 não Ih Não, como? Caraca, velho Eu já tava dentro Isso foi muito injusto Isso foi muito injusto O cara ainda mandou um sai daí, noob, pra mim Ih O maluco cai sozinho, tio O cara cai sozinho, tio Valeu, valeu Ih, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil O maluco já deve tá indignado, mano Assim que eu gosto de ver a galera braba comigo Ih, o cara caiu sozinho Ih, o cara caiu sozinho, João Esse daí tá caindo de maduro Ih, caiu de novo, João Aí não Aí tomou flechada mesmo Aí tomou flechada e vai tomar combo Vai tomar combo Opa Espada de Dima Ó lá, ele vai chorar pra minha espada de Dima de novo Cadê o cara? Ele tá ali em cima Ele tá ali em cima Ele tá ali em cima Dê espada de Dima é easy Vem sem kit Você é ruim Matei de novo Valeu Valeu Mano, dá um valeu aqui pro cara, tá ligado? Vip lixo Ah, o cara ficou bravo, hein, mano O cara ficou bravo Beleza, galera Ganhamos aí então do cara O cara não falou nada pra mim Eu fiquei esperando pra ver se ele ia falar mais alguma coisa Mas ele não falou nada Esse cara, ele só ficou brabo Tipo, não deu pra fingir tanto que eu sou noob Porque o cara tava mais estressado do que, tipo, conversando, tá ligado? Mas enfim, bora pra próxima aí E vamo lá Beleza, galera Já tamo aqui então em mais uma partida E agora a gente caiu contra o Carlos HD E vamo lá Já vou mandar o clássico Pega leve Só pra ele já ficar esperto Vamo ver se ele vai me responder, né, mano É difícil os caras responder primeiro Coitado O cara já mandou um coitado Que isso? O cara tá parado na ilha? Que isso, mano? Que que esse cara tá... Ai Hum, eu tenho que fingir que eu sou noob Tá, morri, beleza Morri Vou falar pro cara, ó Sou noob Come... Comecei a jogar... Hoje Não, calma Hoje? O cara mandou um aham Aham Eu acho que ele não acreditou muito Eu acho que ele não acreditou muito Mas eu já chego descendo um cacete aqui, ó Vem, vem Carlos HD Vem Carlos... Não! Desgraçado De um Carlos HD, véi Beleza, beleza Beleza, beleza O cara me chamou de ruim, velho Que isso? Que isso? Morreu Que isso? Vou per... Depois eu vou perguntar se ele é noob também Só pra ver, tá ligado? Você é... Você é noob também? Nossa, escrevi errado até, véi Ai É, eu não escrevi errado, na verdade É só pra fingir que eu sou muito noob E que eu não sei nem escrever, tá ligado? Olha, olha Esse ponto, meu irmão Não, 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 não Se falar que não merece o like O cara até ficou perdido, tio Me respeita Noob Eu não Eu sou... Eu estou... Treinando Eu estou treinando Eu não sou noob, tá bom? Minha mãe disse que eu não sou noob Me respeita Eu vou falar essa Nossa senhora O cara vai entrar em choque se eu falar isso Minha mãe disse que eu não sou noob O cara falou Deixa eu passar de novo, tio Pelo amor de Deus Esse cara tá com alguma... Algum probleminha Minha... Minha mãe disse... Que não Ela disse que eu jogo bem Ih, mano Eu adoro fazer esses bagulhos, velho Nossa, mano Eu devo ter pego uma... Eu não sei, velho É que às vezes eu penso Mano, e se eu for uma criança, tá ligado? Que tá jogando contra mim Geralmente é porque... Tipo, mesmo querendo ou não É o maior público do Minecraft, tá ligado? As crianças Então, velho Pode muito ser uma criança que... Eu tô zoando aqui, bulinando Ah! Matei aqui a criança Meu Deus Meu Deus Calma, acho que isso nem... Nem pode falar no YouTube, né? Desculpa, YouTube Não matei criança, não Matei um player aqui no Minecraft Um jogo totalmente pra adultos e empresários Beleza Beleza Hum, 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 hum Hum, hum, hum Mano, eu vou... Eita, o servidor lagou Sai daqui Eita, eita, eita Eu tô voando O que é isso? Eu tô chitado O que tá acontecendo? Nossa senhora Eu tô voltando muito no bloco Nossa, eu tô voltando muito O que que é isso? Meu Deus Red Sky Meu Deus Red Sky O que que tá acontecendo? O cara me chamou de noob ainda, velho Ah, não Agora eu fiquei bolado Agora eu fiquei bolado Agora eu fiquei bolado Ah, não Cai Eu não acredito que eu caí Eu não acredito que eu caí Eu não acredito que eu caí Nossa, nossa Combado 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 Combada Mandei combada Ele me chamou de lixo Vou perguntar Quantos, quantos, quantos anos você tem? Não interessa Nossa, velho Ô, por que que esse cara tá tão bravo comigo, velho? Nem fiz nada pra ele ainda 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 Mas eu tô indo marcar um pontinho Eu tô indo marcar o meu pontinho Ai Não acredito que o Carlos Gamer marcou E ele me chamou de noob, cara X1 de arco Se vier com espada É que de lixo Nossa Aí eu feri os sentimentos, hein, mano Aí Aí agora o Carlos HD Gamer vai ter que vir no arco, velho Se ele não vir, ele é ruim Ô E aí, Carlão E aí, Carlão E aí, Carlão Que isso, Carlos? Que isso, Carlos? Virou uma criança maluca Toma, criança maluca Toma, flechada Só na beça Beleza Ó a criança louca vindo, ó Blau Que isso, que isso, que isso? Ele acha que vai fazer ponto Ele acha O pior é que ele tá me xingando, mano Tipo, nem tô fazendo mais nada, tá ligado? Nem tô zoando ou alguma agulha assim Ele tá ali Louco, sozinho, me xingando Blau Tomou 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 no pé da orelha Tomou no pé da orelha que eu vi, hein Tomou no pé da orelha que eu vi Deixa eu comer aqui um pãozinho Vem lixo Opa Opa Só no arquinho, né? Só no arquinho, né, mano? Let's go Let's go Blau Fui Ui Não Desgraçado Ele me acertou no ar Não, 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 não Oh Oh Não Desgraçado, velho O Carlos é bom, velho Nossa, ele tá me xingando ainda Vou perguntar se ele é noob Vou perguntar se é nub, mano Se é nub, meu Se é besta Se é nub Você é um lixo Nojento Não, não, aí não Eu sou como? Limpinho, tá ligado? Não tem nada de nojento aqui Aqui eu sou o cara mais suave Ah, ele vai marcar porque eu sou burro Nossa, eu sou muito burro Não, velho Não Eu não queria deixar ele marcar Nossa, agora eu vou Agora eu vou matar esse moleque Agora eu vou matar esse moleque, tio Agora eu vou acabar com ele Toma Ihhh Surprise Ele achou que eu tava indo, mano Não tô, não Nojento demais, moleque O Carlos é uma comédia, né, mano Blau Tomou Tomou Ih, Carlos Vai ficar parado, Carlinhos Vai ficar parado, Carlinhos Ih, filhote Valeu Valeu Não sabe jogar Pô, eu tô ganhando do cara E eu que não sei jogar Nem faz sentido, tá ligado? Se eu estivesse perdendo Ou alguma coisa assim Ah, não Eu tô ganhando do maluco ainda Ai Não Ah, lagou Eu não consegui pegar Desgraçado, velho Toma Mano, moleque Que tá muito levando a sério Tá ligado? É a vida dele, velho Ganhar isso daqui é a vida dele, meu É a minha vida, meu Beleza Beleza Ai, 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 ai Não sei se eu vou ganhar Ih, morreu sozinho ainda no final Fácil Fácil Fácil, fácil Bem easy Bem easy Bem easy mesmo Bem easy mesmo Valeu, Carlos Valeu, Carlos HD Não aguentou X1 Eu ganhei O que esse cara tá falando, velho? O que esse cara é louco? Beleza, galera Vamos que vamos aí então Pra próxima partida Vamos lá E Bora que bora, mano Já vou sair aqui Ruxando, velho Que agora nem saber Ai Desgraçado, velho Eu tô contra o mesmo cara Eu tô contra o mesmo cara Que eu gravei antes, velho O Carlos HD Carlos HD Eu gravei Eu gravei não Eu tava jogando umas partidas aqui Pra gravar pra vocês, tá ligado? Porque Igual eu falei Esse tipo de vídeo só dá pra fazer Com gente que fala, mano Porque, tipo É fingindo ser noob Não tem muito o que fazer A não ser Ah, eu caí Puta merda, velho Nossa, eu ainda spawno de costas Não faz nem sentido Mas enfim Eu caí com o mesmo cara, velho Nossa, eu vou jogar sério Esse daqui Esse daqui eu vou jogar sério Nossa, ele me chamou de noob Agora vocês vão Nossa, esse cara agora vai conhecer Meu real poder Não vou mais deixar passar uma, fi Não vou mais deixar passar uma, fi Vou ganhar de 5 a 1 essa Só pra ele ver, ó Easy Easy Uma atrás da outra agora Vai ser uma atrás da outra, mano Já vai deixando o like aí no vídeo, tá ligado? Se você gostou até aqui Porque esse vídeo vai acabar agora, mano Esse vídeo vai acabar agora Com o Carlos HD Gamer Sendo como? Levado Levado Ah, vai jogar flechinha, Carlos Você vai jogar flechinha, Carlos? Oh! Que olhado, lindo, mano Não, 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 não Esse foi lindo, velho Esse foi lindo Eu nem parei pra bater no cara, tá ligado? Só pra não perder meu tempo, tá ligado? Ah, meu parceiro Tá ligado? O cara tá falando que eu sou ridículo ainda Ele ainda tá Ele ainda tá nessa Ele ainda tá na partida passada, tá ligado? Opa Opa, Carlos Opa, Carlos Escorregou aí, amigão? Valeu, valeu Vou comer uma maçãzinha, ó Só pra tirar uma onda Blau Toma, Carlos Toma, Carlinho 3x1 já 3x1, mano Depois eu vou tentar mandar uma mensagem pra ele antes de acabar com a partida, tá ligado? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, como eu vou Ai, como eu vou Ai, como eu vou Vai perder De 5x1 De 51, não 5x1 O moleque vai perder de 5x1, tio Vai chorar isso daí, hein? Esse daí Depois vai pedir pra mãe fazer um nescauzinho, tá ligado? Porque não tá passando bem Esse daí vai pedir Certeza Ai, ai Nossa, Carlos Você tem o nome de quem pede de nescau, Carlos Sai daqui Olha lá, olha lá, olha lá Blau Uh, ele topou dele Acabei só lá E caiu Que pena Que pena Que ele caiu Fico triste com uma notícia dessas, meus amigos Fico muito triste com uma notícia dessas E blau E blau Não, Carlos Não, Carlos Você tá fazendo as coisas erradas, Carlos Deixa eu te mostrar, Carlos Primeiro, pra ganhar É assim, ó Pronto Pronto, Carlos 5x1 Easy Fácil Fácil Enfim, galera Esse foi o vídeo fingindo que eu sou noob aqui No Red Sky, mano Deu pra, acho que Pegar umas 3 partidas Eu vou colocar outra partida também Que eu joguei com o Carlos A dele, mano É basicamente ele ficando bravo comigo E é isso, mano Os caras ficam muito indignados Quando você, tá ligado Você finge que você é um noob E você não é um noob E você é um pro player Aí os caras vão chorar mesmo Tá ligado Mas, enfim É isso Deixa o like aí Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E tchau